Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Clériston Alves, sou músico, trabalho com gravações, produção musical, arranjos, também programações em teclados, muita gente conhece por isso, né? Por programar teclados. E eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo alguns arranjos que eu fiz para diversos cantores, né? Demos, gravações. Então eu fiz aqui um medley, esse medley é um pouco grande, mas tem diversos pedaços de gravações de cantores que vieram fazer arranjos. Pequenos trechos só para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho e também alguns desses trechos que tem aí, tem vídeos que eu estou postando agora também. Se vocês quiserem acompanhar o vídeo de algumas gravações, também tem, ok? Mas fico muito feliz por você ter me encontrado em meio a tanta gente. Fico feliz demais. Agradeço também por você dedicar um tempo para me escutar, ver o meu trabalho. E ficarei mais feliz ainda se você um dia quiser fazer um trabalho comigo. É isso mesmo. Porque assim, o meu trabalho de produtor musical é um trabalho que serve para qualquer tipo de pessoa. Para a pessoa que tenha um poder aquisitivo maior ou para uma pessoa que tenha um poder aquisitivo menor, que não pode gastar tanto. Então eu tenho diversos padrões de gravações justamente pensando em você, exatamente. Aí de repente se você achar legal algum desses trabalhos que eu estou divulgando aí, você pode entrar em contato comigo e a gente tenta fazer uma gravação para você do jeito que você precisa, do jeito que você pode pagar, é claro, também. E que você fique feliz com esse trabalho, tá ok? Estou sempre compartilhando aqui as minhas experiências com vocês. E é um prazer imenso sempre fazer vídeos para mostrar o meu trabalho para vocês, é claro. Tá ok? Então vamos lá? Um abraço aí. Vamos lá. Será que já era aquele nosso amor Que toda essa espera de nada valeu Será que pra sempre o céu se acabou O seu coração se desconectou Do bem Do bem Será que já era aquele nosso amor Que todo esse encanto quebrou Que todo esse encanto quebrou Se perdeu Eu olho pra esse anel de compromisso Estou te perdendo Mas não acredito Será que já era aquele nosso amor Que toda essa espera de nada valeu Será que pra sempre o céu se acabou O seu coração se desconectou Do bem Será que já era aquele nosso amor Que todo esse encanto quebrou Se perdeu Meu olho pra esse anel de compromisso Estou te perdendo Mas não acredito Será que já era aquele nosso amor Que toda essa espera de nada valeu Será que pra sempre o céu se acabou O seu coração se desconectou Vai rapaz Olha só No estúdio Robério Miguelzinho DJ Se encontraram Todo mundo Eu Fala que eu tô morrendo Fala que eu tô sofrendo De saudade dela Fala que eu tô morrendo Fala que eu tô sofrendo De saudade dela Fala que eu tô morrendo Liga pra ela Liga pra ela Liga pra ela Por favor Liga correndo pro meu amor Liga pra ela Liga pra ela Liga pra ela Garçom Liga pra ela Oh Sofrença Mão demais Uh O cara vem pro estúdio pra Assistir novela no celular Aguenta coisa dessa Olha a situação Olha a situação Anselmo Mala Ô Mello Anselmo Mala não bicho É Mello Esqueço Eu falei errado É mal ou é mello Vai pagar a pizza Vou agora pago Rapaz Tô brincando Não vou pagar assim a pizza Hoje a pizza Por conta do Clareston Joga pra cima Joga assim Joga pra cima Andei falando muito Só que agora Vem cá ler Achei que estava certo Só que agora Já nem sei Uou Vamos ouvir Eu sei que é errado E quem vai entender Você é cansado Eu não quero perder Eu sei estar com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é cansado Eu não quero perder Eu sei estar com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu e você Você Só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu adianto um novo De novo Eu só queria estar bem Só que eu não dou nada bem Eu tô amando de novo Se eu tivesse o poder Eu ia te buscar agora Pra pertinho de mim Se eu pudesse voar Eu ia te trazer de volta Pra essa dor ter um fim Porque você Só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu adianto um pouco De novo Eu Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração E aí Próximo Vamos lá Som sem passarinho Som sem passarinho Vai lá É O baixo a gente tem que tocar Linho O baixo em inglês E aí Eu sou Ratinho show Só pra você É caramba É SBB Ratinho show Só pra você É caramba É SBB Se você Está em casa E não quer Ficar sozinho Ligue a televisão No programa Do ratinho Se você Está em casa E não quer Ficar sozinho Ligue a televisão No programa Do ratinho Muito alegria E animação Tem café no pulho Brincadeira e diversão Ratinho show Só pra você É caramba SBB Ratinho show Só pra você É caramba SBB Eu vou dar um play Pra vocês ouvirem Como é que ele mandou Ele tocou no violão E mandou a voz guia No violão Essa menina é bonita É uma tentação Ela agita a galera E o meu coração Eu tô criando as primeiras ideias ainda Aí o solo Eu tive uma ideia Nessa sequência Aí eu vou fazer uma guitarra Aí A menina é bonita É uma tentação Ela agita a galera E o meu coração É uma tentação Só para vocês A gente não vai Essa menina é bonita O solo de guitarra aqui já estou com uma ideia mais ou menos O solo de guitarra aqui já estou com uma ideia mais ou menos A gente combinou que era só visão Melhor uma retrô do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Quer meu corpo, eu te empresto Tem que ser na minha condição Você cobra que eu não presto Eu não quero outra decepção Se não concorda, eu tô fora Foi você que me usou quando eu só quis te amar Depois descartou, tive que me virar Agora é fácil Não manda Aceitam desengana A gente... Não adianta te falar de amor Será que você tem um ombro amigo pra chorar Alguém com um lencinho pro seu pranto enxugar Será que você tem alguém com quem possa contar E o final da sua história Será Que amo você Vem, vem me namorar Me namorar Doa um passo de me apaixonar Meu coração, meu coração Está com sintoma de paixão Me namorar, me namorar Doa um passo de me apaixonar Meu coração, meu coração Está com sintoma de paixão Essa vai pra Selma Matos Que é apaixonada por essa música Beijo, Selminha! Quando a saudade maltratada Eu afogo ela no álcool Eu só não quero é viver sofrendo assim Prefiro acabar comigo Ou engolir o choro Eu não vou mais atrás De quem não gosta de mim Quando a saudade maltratada Eu afogo ela no álcool Eu só não quero é viver sofrendo assim Prefiro acabar comigo Ou engolir o choro Eu não vou mais atrás De quem não gosta de mim É madrugada Nessa parada Eu tô tentando ter central Que você quer É madrugada Já tô passando mal Eu tô de olho no seu jeito De mulher fatal É madrugada É madrugada Nessa parada Eu tô tentando ter central Que você quer É madrugada Já tô passando mal Eu tô de olho no seu jeito De mulher fatal Meu carrão É novo zerado do ano Vou encher de mulher E sair por aí Farrando Meu carrão É novo zerado do ano Vou encher de mulher E sair por aí Farrando Onde chego é a maior curtição A mulherada diz Chegou gostosão Vou levar elas Numa balada top E a gente vai na praia Depois dá um rolê no shop Eu vou comer picadinho A dia sem Hoje vou comer a sopa Eu não vou comer churrasco Porque a sopa é barata Assim eu faço Com a sem Hoje vou comer a sopa Eu não vou comer churrasco Porque a sopa é barata Assim eu faço Com a sem Hoje vou comer a sopa Eu não vou comer churrasco Porque a sopa é barata Assim eu faço Com a sem Saí batendo a porta Jurei não mais voltar O amor é traiçoeiro Eu nunca mais vou amar Mas o veneno de um beijo Pode tudo mudar E mudo outra vez E olha o que essa louca fez Me beijou Me mostrou Que eu não vivo sem amor Porque tudo na vida muda Muda toda hora E foi apenas só um dia Depois que eu fui embora Mas o amor é mesmo assim Não consegui fugir Desse seu veneno bom Não dá pra resistir E vou morrer assim Vou morrer assim Porque eu não vim Tchau.